Olá, boa noite! Eu estou em Barretos, agora na Catedral do Divino Espírito Santo e continuo falando sobre os preparativos para a entrega do troféu Dom José de Matos, que acontece neste domingo, 1º de abril, ao jornalista Monteiro Filho. E haverá uma missa solene, que será concelebrada também pelo Dom Milton Kenan Júnior. Dom Milton, qual a expectativa para essa missa? Qual o poder de evangelização desse evento? Bom, boa noite a todos. A expectativa é de que haja uma presença maciça do povo de Barretos, da Diocese de Barretos, prestigiando este acontecimento que ocorre num dia tão especial para nós, que é o dia da Páscoa, da Ressurreição do Senhor. O potencial de evangelização deste evento está, sobretudo, no testemunho do seu João Monteiro. Como leigo, empresário, fundador da Rede Vida, se destaca na cidade de Barretos por diversas iniciativas, é um homem que participa vivamente da vida da igreja. Eu acho que esse é um dos grandes exemplos, sobretudo neste ano, em que nós celebramos o Ano Nacional do Laicato. Ele nos torna visível aquilo que os leigos, por vocação, podem realizar na igreja e no mundo. Obrigada, Dom Milton. E você que nos acompanha aí pelo JCTV também está convidada. A festa começa às 4 horas da tarde, neste domingo, e a entrada é um quilo de alimento não perecível. Uma ótima noite para vocês. Obrigada. 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 Obrigada.